Uma escola pública na cidade de Carpina, na zona da Mata, norte de Pernambuco, instalou câmeras de segurança em cabines de banheiros masculino e feminino. Vamos até lá, o Joélio Alves, da Jovem Pan Recife, tem detalhes sobre isso pra nós. Joélio, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Olha, infelizmente tem acontecido isso aqui, né? As imagens de câmeras de vigilância dentro de banheiros de escola. Uma escola que se diz de referência em Carpina, uma cidade na Mata Norte de Pernambuco, né? E aí os alunos revoltados fizeram essa denúncia. E as câmeras estão colocadas dentro dos banheiros dos estudantes na escola de referência e ensino médio Erem José de Lima Júnior, localizada na cidade de Carpina, na zona da Mata Norte do estado. A situação foi denunciada pelos alunos da instituição de ensino, né? E enviadas, fotos enviadas que mostram as câmeras e que estão posicionadas dentro, tanto no banheiro masculino quanto no feminino. E as estudantes, as meninas relataram que os equipamentos gravam imagens de dentro dos ambientes, o que é proibido por lei, por violar a intimidade e a privacidade das pessoas que frequentam os vestiários. Pediu para não ser identificada as meninas com medo de sofrer perseguição. A escola não debate o assunto, não falou nada. E elas também falaram, as meninas, que apesar dos alunos também, alguns pais são pais irresponsáveis já terem reclamado sobre a situação que envolve essa exposição e invasão de privacidade, a diretoria da unidade dessa escola se recusa a debater o assunto. Há pouco fizeram uma reforma na escola e antes as câmeras, dentro dos banheiros, eram viradas para frente e as cabines eram fechadas com a porta até em cima. Agora a porta vai até a metade e a câmera mostra uma parte de dentro das cabines, contou a jovem. A aluna explicou que as imagens são mostradas numa tela que fica dentro da diretoria, acreditem, e que qualquer pessoa que entra no local pode ver o sistema de imagens de segurança, inclusive as câmeras que estão nos banheiros. Ainda de acordo com a estudante, os alunos têm medo de reclamar por receio de serem perseguidos. No banheiro das meninas, a câmera fica apontada para as cabines. Que absurdo, né? Isso está acontecendo nesta escola, que tem aí 548 alunos e 48 professores no ano letivo desse ano. É isso aí, Lívia e Colombo. Absurdo o que está acontecendo nessa escola, infelizmente. Joélio Alves, de Recife, para o Jornal da Manhã. Absurdo é a palavra, Joélio. Obrigada, viu? Bom trabalho. Obrigado.